Inverno masculino, como passar pelo inverno masculino, como driblar, hackear ou agir diante do inverno masculino Nesse vídeo nós vamos entender o que é essa expressão que muitos homens que falam para homens estão usando ultimamente chamada de inverno masculino Obviamente nós vamos entender isso diante da explicação do que é inverno feminino Pois existe um inverno feminino, existe um sofrimento feminino muito exposto nas mídias hoje Sabe quando tu vê mulher choramingando e falando mal de homem? Nada mais é do que uma consequência de um inverno feminino As mulheres sofrem este inverno feminino de uma forma diferente de nós homens que também sofremos e principalmente em uma época diferente Talvez essa explicação do inverno masculino já tenha sido dada para ti por outro cara, por outra pessoa E talvez sou um pouco diferente daquilo que eu vou te explicar aqui Portanto esse aqui é o meu ponto de vista E quando eu tenho, por exemplo, o treinamento Lover, onde explico, putz, desligou minha luzinha de youtuber ali atrás Quando eu tenho o treinamento Lover e explico essas questões para os homens Eu uso do termo inverno masculino para explicar o mercado sexual E cara, se torna um termo útil para a gente Explicar o que é e como burlar isso Então tu imagina que nós seres humanos Temos uma programação genética para nos qualificarmos, de certa forma, para o sexo oposto Para conseguir, de certa forma, uma boa parceira e as mulheres um bom parceiro E isso acontece de diversas formas possíveis Isso por um espectro romântico, genético e até mesmo espiritual quando a gente fala de uma meta de vida Lá no começo da nossa vida Aliás, no começo da nossa adolescência Nós começamos a sentir um algo a mais pelas mulheres Uma coceirinha Nas partes íntimas Algo, algo ali nos desperta, sabe? Desperta algo de novo E quando a gente descobre aquele prazer Passa a ficar fissurado por aquilo E as formas do corpo feminino tornam-se as coisas mais atrativas para nós Como eu sou de formação um designer E meu grande sonho de adolescência era ser designer de produto E projetar carros Um sonho que estava muito distante de eu realizar Mas li muito sobre esse assunto Em algumas das minhas leituras me marcou muito Dizendo que as formas dos carros mais velozes, mais potentes e mais caros São baseadas, não só na natureza, mas no corpo feminino Não tenho uma foto aqui para te mostrar Mas se pudesse fazer uma analogia de uma Ferrari, uma Bugatti Das mais caras, com o quadril feminino Existe uma semelhança intuitiva, instintiva No subconsciente, mexe com o subconsciente do homem Da mesma forma que um rolo de desodorante Feito para mulheres Sempre terá a medida de 13 a 14 ou 15 centímetros Vai lá no mercado agora e mede O designer projetou isso E da onde ele tirou essa medida em centímetros? Não sei da onde Mas da estatística de que esse é o tamanho do membro masculino A média Segundo as estatísticas O pote de desodorante Lembra, é feito para lembrar um falo Tem uma forma falocêntrica Ou seja, isso rege toda a nossa vida Desde o início da nossa puberdade Até o final da nossa vida Mas de formas diferentes Envolvendo questões diferentes No início da vida, essa questão Ela é envolvida numa forma de se provar como um homem Ou seja, um homem que não tem a possibilidade A capacidade Será que está focando? A possibilidade Ou a capacidade de atrair uma boa mulher E colocar ela numa posição de Não vou dizer submissão Mas respeito Que ela te respeite A sua namoradinha da adolescência Te respeitando perante aos teus amigos E assim você se sente poderoso E se prova como um homem É uma forma Da vida romântica Agir sobre você Lá no início da vida romântica Depois, quantas mulheres você consegue finalizar Falando aqui num tom pejorativo Pra não precisar falar palavras Que serão detectadas pelo algoritmo E depois então Uma mulher pra que você ame Pra que seja sua Pra que você forme uma família E de diversas formas De diversos aspectos De diversos ângulos Causando muito prazer Muito caos Muita ordem às vezes Muita felicidade E muita tristeza também Tendo essa então Como a maior força Da nossa vida A mais complicada E a que menos Aliás, a que mais tem explicação Mas que menos se entende Que é a força do amor É a força da união Entre o feminino e o masculino Que é um grande mistério Para as pessoas Diversas religiões Filosofias espirituais Filosofias mesmo Filosofias filosóficas Tentaram explicar Mas toda explicação É apenas uma peça De um grande quebra-cabeça Que ninguém consegue Dar uma explicação Lógica e racional Pro que é isso Tu tem mais ou menos Uma ordem a ser respeitada E eu digo mais ou menos Porque é mais ou menos Da natureza mesmo Questão de relógio biológico Das mulheres Questão de níveis De testosterona no homem Capacidade de fazer dinheiro Capacidade de ser um grande líder Capacidade de ser uma pessoa foda Tudo mais ou menos ali Respeitando uma ordem Eu digo mais ou menos Porque muitas pessoas Vão trazer aqui Leis para ti Que não fazem muito sentido Por exemplo assim Eu vejo marqueteiros Falando assim Se o homem não ficou milionário Até os 30 Esquece É mais difícil Depois dos 30 Sim Mas dá Se uma mulher Não conseguir Um bom marido Até os 30 Esquece É mais difícil Sim Mas é possível E assim vai indo Assim vai indo Percebe-se então Os fatores Que fazem com que mulheres Atraiam os homens E os homens Atraiam mulheres Por exemplo As mulheres Com sua beleza Com sua jovialidade Pele macia Disponibilidade Feminilidade Lábios carnudos Bundas redondas E por aí vai Atraindo os homens Das mais diversas formas Desde deixando homens Abobados Emocionados Apaixonados Até Velhos Tarados Pagando A assinatura De conteúdo digital Adulto Das mais variadas Formas Eu disse Então tem mais Assim N formas Do homem Se gadar E N formas De uma mulher Se vender O que elas Não conseguem Chamar Daquela profissão Mais antiga do mundo Que começa com P Mas isso aí Seria assunto Para outro vídeo O fato é que Essa natureza Das coisas Faz com que Obviamente Percebe como isso é óbvio Lá no início Da vida Seja muito fácil Para a mulher Jovem E bonita Não só Atrair Um bom Namorado Um namoradinho Mas ter total Domínio Da situação Olha como A vida é Justa E injusta Olha como A coisa vira Quando ela é bonita Lá na adolescência No ápice Dos seus 18 19 20 E 22 anos Beleza Assim No talo Enlouquecendo Qualquer homem Ela não só Usa isso Para atrair Um bom homem Para si Mas ela usa Isso para Determinar O quão poderosa Ela é Diante da vida Ou pelo menos Ela tenta ser Através No nível De atração Que ela consegue Executar E exercer Sobre os outros Homens Ela não é assim Só que o tempo Vai passando A gravidade Vai agindo E aquilo que era belo Vai ficando feio Se não tem Um amor Acontecendo O corpo feminino É belo É bonito É hipnotizante Porém Sem o amor De um homem De uma mulher E um homem Aquela Aquela beleza Ela vai broxando Ela vai ficando feia Uma questão óbvia Coisa que não acontece Se existe amor Para manter A beleza Nos olhos De quem vê E aí Ela começa a ficar Muito menos Atraente Lá pelos 25 Ela percebe Que o comportamento De poder Que ela tinha Aos 22 Já não é mais o mesmo E ela tem que ser Um pouquinho mais Liberal Ou baixar a régua Que ela tinha antes E com a manada E com o progressismo E assim vai indo Vai ficando Cada vez pior Isso Um misto De desespero Um medo De ficar sozinha E uma baixa Na autoestima Porque ela já não é Tão bonita E aquele poder Que ela conseguia Exercer antes Sobre os homens Hoje Ela não consegue mais É pesado E quando ela chega Então nos seus Trinta e poucos anos Não estou dizendo Que 100% das mulheres Vão ficar feias Nessa idade Mas Qualquer mulher Dessa idade Se comparada A uma de 20 Não precisa nem dizer Sem querer ser Duro e grosso Demais Lá ele Mas já sendo Nessa idade Se está solteira Bate aquele aperto Um desespero Um desespero Esse desespero Faz com que Mude o comportamento Ah, eu quero um homem Eu quero Não sou um homem Porque homem se acha Basta anunciar Que as suas pernas Estão abertas E surgirá uma fila De homens Querendo entrar Mas não é esse o caso O caso é Um homem Para se relacionar Fazendo com que os homens Daqui percebam Putz, mas não é injusto Ficar com todo mundo E aos 30 Querer um cara Para assumir um cara Para formar uma família Alguns aceitam Outros reclamam Vai de cada um Só que como ela não consegue Tão fácil Muda o comportamento Muda a régua E ela começa a ficar Mais acessível De certa forma Este é o inverno Chegando para elas Depois dos 30 Beleza diminui Uma coisa perfeitamente Normal Da natureza Seja por questões De autoestima Seja por questões De ter aproveitado A vida Se é que tu me entende Seja por questões Biológicas Mesmo O relógio biológico Está causando Um revertério Dentro do ventre Dizendo Putz, eu preciso Funcionar Faz filho O que vai ser De ti sozinha Essa questão É complicada E deve ser tratada Com muito Muito respeito E esse então Seria o inverno Feminino O sofrimento Amoroso Da mulher Que vem Na fase Pós Após Do ápice Feminino E já do homem É diferente Do homem O homem Percebe que Eu vou de trás Para frente agora Para tu entender O inverno do homem Para aprender a burlar isso Se eu estou falando Aqui para um homem De 30 anos Ou pelo menos 25 Este homem Ele sabe Que Hoje Comparado à adolescência Ele tem um corpo De homem Rosto de homem Mesmo que com marcas De expressão O rosto é mais masculino É mais De homem mesmo O corpo é mais de homem Mesmo com um percentual De gordura maior É um corpo Mais atraente Do que ele era Quando tinha Quando estava na adolescência Mas o fato Não é só isso É a confiança Que ele obteve Pelo fato De hoje Ter renda Talvez até ter Bens materiais Um automóvel Seu nome Quitado Um apartamento Um futuro encaminhado Ou até mesmo Os caras Que não tem Um grande futuro promissor Mas que já tem Uma renda Que tem um lugar Que ele possa levar A mulher Para que ela Se sinta à vontade Quando tirar a roupa Se é que tu me entende Ou seja A confiança A masculinidade O poder Os vetores principais Do homem Que são três Força Poder E ambição Eles estão numa crescente Nessa fase da vida E é Nesse ponto Que o homem Ele começa A sair do inverno Ele começa A sair Daquilo que antes Ele viveu Inverno Então Entenda De uma forma Muito simples Escassez de mulher Escassez de mulher Esse mesmo homem Que na adolescência Ele poderia ter sido feio Ele não era Masculino o suficiente Ele era emocionado Ele era besta Ele corria atrás de mulher Seja lá o que for Hoje Não mais Hoje ele é um homem Barra homem Ele é um 10-10 Ele é um homão Da porra Ele é um lover Chame como você quiser Este homem Tem a capacidade De atrair as mulheres E se ele Está mais destacado Ainda no quesito Intelectual No quesito Do magnetismo Mas isso é outro papo Ele não só atrai Mas ele atrai Quem ele escolhe Ele consegue ter Esse poder de escolha Isso como eu disse É outro papo Papo para lover Papo para outra conversa Outro vídeo Mas antes Antes ele não tinha renda Ele não tinha poder Ele tinha um grande problema De ver essa Essa figura feminina Principalmente o quadril Sabe aquela forma feminina Que te atiça Como uma coisa Assim sagrada Não que não seja Mas sagrada ao ponto De ele endeusar Literalmente aquilo Principalmente se tu é Da minha geração Que nasceu nos anos 90 E tinha esse hábito De colocar as mulheres Aqui em cima Endeusar as mulheres Verem elas como Deusas literalmente E automaticamente Se rebaixando A persona feminina Não tendo Um nível de atração Ou seja Você Na sua adolescência Não causa atração Em meninas Talvez na escola Na escola Tu era um bonitinho Ou um filhinho de papai E tu tinha ali Uma faminha Mas isso é um Um a cada 100 E isso acabou Quando tu saiu da tua escolinha E foi pra uma faculdade E se percebeu No meio De uma selva E percebeu Que aquela atraçãozinha besta Com aquele cabelinho Que tu tem De tiktoker Não presta pra nada Não ajuda em nada Não te torna mais masculino E aquela boniteza De fofura Na verdade Mexia com o instinto Materno Das mulheres Mais desenvolvidas Mas não Um instinto Mais carnal Que é aquilo que É ensinado A mexer Aqui Nesse negócio Chamado instintos proibidos Os 10 instintos Que mexem Nas mulheres Mas isso também É assunto Pra outro vídeo O fato é que Se tu não tinha Um destaque Seja social Alguém ultra Desinibido Sorridente Sorriso é muito importante O rosto bonito Simétrico Cabelo bonito Boas roupas Filho de papai Boa comunicação Boa postura Diga-se de passagem Isso é coisa de 1% Tu era um 0 à esquerda As chances de tu ser um 0 à esquerda Ser ou ter sido São muito altas E esse era o teu inverno masculino Porque se tu colocar lado a lado Um homem de 22 anos E uma mulher de 22 anos Você verá que o nível de atração Que essa mulher de 22 anos Causa em homens de todas as idades É tipo mais de 8 mil E o nível de atração Do que um homem top 1 De 22 anos Causa Nas mulheres Não é 8 mil É tipo é 8 É uma coisa bem Bem baixa É inexplicável A diferença Fazendo com que Todo poder de escolha Esteja na mão Destas mulheres jovens Fazendo com que O homem tenha que sim Passar por coisas como isso Seja lover Seja instintos proibidos Seja manual do erotismo Aprendendo comunicação magnética E por aí vai E não há vergonha nenhuma nisso Eu aprendi isso Porque eu não era um cara magnético São assim Dribles Que a gente vai dar Ao longo da vida Alguns homens sabem Que Esse jogo vai virar Esse jogo sempre vira E sempre vai No final das contas Favorecer o homem Porque Lá pelos Lá pelos 25 Quando o jogo Começa a virar E se tu começa A botar lado a lado O cara de 25 Com a mulher de 25 Tu já começa a ver Uma diferença acontecendo O homem começa A atrair mais A mulher de 25 Começa a atrair menos Ah, mas eu me cuido Beleza, mas atrai menos Juventude É uma coisa É um dos fatores Mais atrativos Não importa O formato Do corpo Do rosto A cor dos olhos Do cabelo A conversa Juventude É o fator Mais primordial No feminino Doã A quem doer Então esse jogo Ao longo da vida Gostaria de usar as duas mãos Para gesticular Mas não tenho como Esse jogo Ele vai Vai ficando Equilibrado Lá pelos 25 30 A mulher começa A entrar no inverno E o homem Começa A sair do inverno É por isso que hoje Se percebe Muita Nitidez Se percebe De forma muito nítida Muito fácil O homem Escolhendo Mulheres um pouco mais novas Um pouco quanto Copini Não sei Uns 5 anos Uns 7 anos Uns 3 anos Não sei É mais comum Tu vê homens Com mulheres mais novas Do que o contrário Eu estou pegando Pela regra E não pela exceção Exceções existem Em tudo que eu estou falando aqui Então não adianta Comentar que Ah, mas a minha tia Ela tem 34 E namora um cara de 18 O problema é dela O problema é dela Isso aqui é exceção Não interessa a exceção agora Acontece Então Essa diferença de idade Tendo o homem mais velho É muito comum Porque se parar para pensar Imagina um homem de 13 anos Um menino de 13 anos E uma menina de 13 anos Agora Lembra da escola O nível de maturidade Da menina É muito maior Comparado ao nível De imaturidade Do homem Que está pensando Em jogar Free Fire Eu não sei Se pessoas de 13 anos Jogam Free Fire Me desculpe Não sei Mas eu com essa idade Era uma criança Uma criança que Fazia coisas de criança Não sei se é pela minha geração Mas o homem Biologicamente Amadurece Mais devagar Se parar e olhar gráficos Em questão de Primeira menstruação E a produção de testosterona No homem Vai ver que a segunda Começa muito depois Então é normal que a mulher Ela vire mulher A menina Comece a criar um corpo De mulher muito mais cedo E o homem Passa a ter aquele corpo De menino Aquela voz de De rádio estragado De começo de puberdade Durante muitos anos Adentro da sua adolescência Portanto é normal isso Esta virada De chave Que acontece No inverno masculino Ela é comum Aí eu te digo É comum Mas também não dá Para ficar tão feliz assim Se tu é um cara mediano Da média para cima Fique tranquilo Que esse inverno masculino Vai acabar para ti Aí depois Quando tu resolver Ter uma mulher Tu vai ter outros problemas Que é Aceitar uma mulher Que já foi de vários Isso é outra questão É assunto para outro vídeo Ou Ter a sorte De encontrar uma mulher agora E manter ela Até o final da tua vida Sim, é possível Ao menos eu acredito Se eu estivesse falando Para mulheres aqui Os pontos que eu abordaria Seriam outros Obviamente Mas se tu é um homem Da média para baixo O inverno Ele tende a piorar Ele tende a piorar Porque Os olhos de julgamento Para ti Se tu é um homem De sei lá Trinta anos E não tem Aquilo que se espera Aquilo que a sociedade Espera de um homem De trinta anos Tu está sendo mil vezes Mais julgado Do que um cara De vinte e cinco Ou vinte e quatro Um jovem adulto Um jovem adulto Com vinte e dois Vinte e quatro Não tem um carro ainda Não tem um bom emprego ainda Não mora sozinho Até vai Mas um de trinta Putz Tem algo muito errado E aí O teu inverno Passa a ser Uma era glacial Um inverno Que não vai acabar nunca Que vai durar Até o fim Da tua vida E aquilo que tu vai conseguir Das mulheres Será ou por sorte Ou por ser um ponto Muito fora da curva Ou lá de vez em quando Alguma coisa positiva delas Não dá para viver Desse jeito Ou seja Quais são os fatores Que fazem com que Um homem saia Desse inverno Eu digo fatores naturais Assim da natureza mesmo E não fatores Que o Lover te ensina Que são forjados É possível forjar Tanto que aqui O símbolo do Lover A capa É uma estátua Uma estátua Porque é forjada E a chama azul Forja Este negócio Os fatores naturais Patrimônio Dinheiro Segurança Estabilidade Masculinidade Em sua aparência Masculinidade Em seu comportamento Autoconfiança São fatores Que vêm naturalmente Mas existem Alguns fatores intrínsecos Que são forjados E estes sim Podem ser construídos De forma natural De forma Como posso dizer Você decide construir aquilo E aquilo Não só Vai acelerar O processo De sair do inverno Como vai te fazer Ser percebido Como um bom homem Um homem já atraente Aos olhos das mulheres Vou te dar um exemplo Se eu compro um carro Não só no sentido Da ostentação Eu era um zero à esquerda Aí eu compro um carro E agora eu sinto Eu estou dirigindo aquele carro Não importa qual for Eu sinto Putz, é meu Eu comprei Eu trabalhei Olha aqui Eu sou potente Aquilo me dá confiança Naturalmente Mas eu posso desenvolver Essa confiança Mesmo sem ter isso Ela será falsa, Copini? Não Ela não será falsa Pois eu estou Fundando ela Na minha capacidade De construir algo futuro Obviamente Se eu aumento a confiança Eu aumento também A capacidade de construção De ser algo futuro E obviamente Eu construo Este algo futuro Ou seja Existem alguns vetores Eu sempre faço assim Para cima Debaixo, para cima Porque eles vêm Debaixo, para cima E eu uso esses três dedos Porque os principais São três Que através de comportamento Tu aumenta Tu sobe esses vetores São vários Mas os principais É o poder A ambição E a força E se engana Se a gente está falando aqui Só do aesthetic Só do fitness Só do dinheiro Quando se trata do poder Ou só da comunicação Quando se trata da confiança É um negócio Bem mais Bem mais profundo Eu costumo dizer Que é assim Quando tu sobe Esses vetores Aquela chama masculina Ela meio que Preenche o ambiente Ela domina o todo O teu frame Se torna mais forte Do que o frame Do teu amiguinho Ou do que O frame Do que as pessoas Que tu convive Meio que invade aquilo E se sobressai Sobre as pessoas E de certa forma Tem poder sobre elas E não mais elas Tendo poder sobre você Isso tudo É forjado Quando eu digo forjado Eu estou dizendo assim Não é natural Que vai acontecer Quando tu começar A construir patrimônio Ficar rico Ficar fodão Ficar autossuficiente Se jogar no mundo E não só se jogar Mas vencer Porque uma coisa É ser jogado No mundo Principalmente Se tu mora Numa capital Num grande centro Não vem de família Abastada Vai se jogar no mundo A chance de dar errado É grande Ainda mais Nas situações Do bostil Que nós estamos hoje A chance de dar errado É muito grande Então o natural Estar se contentando Com migalha Esse é um dos benefícios E o outro É vencer no jogo Da vida Mais cedo Ou seja Se essa conversa Fosse sobre mulheres Eu estaria falando assim Aproveita A parte jovem Da tua vida Se essa conversa Se essa conversa Fosse sobre riqueza E dinheiro Eu te diria Chegou nos 24 anos Dá pau na máquina Agora Porque o negócio É agora mesmo Corre atrás Agora mesmo Porque depois O ritmo Fica um pouquinho Mais lento Mais cansado Mentalmente Eu espero ter ajudado Espero ter ajudado E Bom Eu deixei O meu monitor aberto Aqui por dois motivos Para te acostumar Porque hoje Como eu estou desse jeito Eu não pretendo mais Gravar fora de casa E sim Fazer um programa Quem sabe até diário Aqui Na minha caverna E fazer reacts aqui Mas deixei aparecendo O Lover aqui Se tu quiser conhecer Os dois produtos citados No meio dessa aula Que foi o Lover Que cria esses três vetores Acelere o teu processo Evita Que tu fique no inverno masculino Não é produtinho de sedução Inclusive não gosto disso Mas Às vezes Falo sobre isso Como uma forma De hackear o processo Quiser hackear o processo Temos então Instintos proibidos Que é um combo De dez instintos Instintos que já existem Ali nas mulheres E que se você aprende A ativar Não pela confiança Obviamente Não por estar dirigindo Um carro foda Ou ter uma roupa foda Mas questão de lábia mesmo É possível Hackear Para não cair no inverno E vale a pena Te digo que vale a pena Link na descrição Obrigado pela atenção